Saúde, educação, complementação de renda. Ações do programa Brasil Carinhoso que vão atender famílias que vivem na extrema pobreza e têm filhos de até seis anos. Uma das medidas garante que a família terá R$ 70,00 por pessoa a cada mês. Mas como fazer para obter esses recursos? A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome explicou durante o programa Bom Dia Ministro. Quem já está no Cadastro Único, quem já está no Bolsa Família, automaticamente vai receber. As famílias que são extremamente pobres e que ainda não estão no Bolsa Família, nós estamos fazendo busca ativa com o apoio dos estados, com o apoio dos municípios. Nós queremos que essas famílias extremamente pobres sejam conhecidas do estado, não só para receber renda, mas para receber o conjunto das outras ações que envolvem qualificação profissional, que envolvem, no caso das famílias no campo, fomento, distribuição de sementes, quer dizer, são várias ações em especial para as nossas crianças. Então, o Brasil Caneoso está voltado para todo o Brasil, as famílias têm que estar inscritas no Cadastro Único, quem recebe o Bolsa Família não tem que tomar nenhuma atitude. O que é o benefício? O benefício é que a gente vai complementar a renda dessa família até que chegue em R$ 70,00 para cada uma das pessoas, se a família tiver criança de 0 a 6 anos. Então, o que a família, para saber o que vai receber, tem que fazer? Pegar a sua renda no Cadastro Único, o que já recebe com o Bolsa Família, dividir pelo número de pessoas, se não chegar em R$ 70,00 vai receber a complementação. Agora, ela não precisa requerer, esse benefício vai ser pago automaticamente.